Boa tarde a todos e a todas, é uma grande alegria, acho que todo mundo já está satisfeito pós-almoço, não é um momento também tão ruim da gente falar, muito embora dê um pouquinho de sono, a gente comeu um chocolatinho para garantir, mas é uma alegria para mim estar aqui, achei que não fosse dar tempo, mas o bebê está observando a data, mas fazer parte aqui desse congresso organizado pelo IBERC, o professor Carlos Edson, o professor Rosenwald, a professora Caitlin, que estão à frente aqui desse trabalho, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema que me é muito caro, porque eu tratei dele durante muitos anos e a cada dia a gente renova os estudos, quando eu desenvolvi a minha tese sobre ensaio clínico e que com a COVID-19 ficou muito claro a importância de tratarmos de pesquisa, do desenvolvimento de medicamentos, do desenvolvimento de vacinas para todos nós, uma questão de saúde pública, de interesse de todos, mas que para o direito não é um tema muito enfrentado, não é um tema muito objeto de dedicação, nem pela doutrina civilística, nem pela jurisprudência, porque esses casos ainda não chegaram aos tribunais com tanta força, apesar da gente encontrar alguns julgados esparsos, falando sobre os desdobramentos que a pesquisa clínica pode trazer. Então, eu já trago aqui para vocês duas notícias que eu acho que chamam um pouco a atenção para a temática central, que é tratar da responsabilidade civil em ensaios clínicos. A primeira traz aqui sobre a suspensão de um ensaio clínico, de um teste envolvendo remédio contra câncer após a morte de um voluntário. Então, a gente já vê de plano aqui um evento adverso que gerou a morte de uma pessoa que estava se submetendo a uma pesquisa para contribuir com o desenvolvimento de um medicamento para a cura do câncer. Então, aqui a gente já vê que o tema traz a atenção para a gente discutir como que fica em termos de ressarcimento, de proteção daquele participante de pesquisa quando sofre dano, e no caso aqui de morte, em relação à família, o que poderia obter aí de compensação pelos danos sofridos. Aqui no caso foi um exemplo de uma morte, mas poderíamos ter algumas lesões graves também e que fossem só apresentadas depois de muitos anos. Outro caso aqui, já um pouco atrelado com a nossa realidade mais presente na época da pandemia, que foi a Anvisa Relatou a Morte também de um voluntário brasileiro em teste de vacina de Oxford. Então, vejam aqui que é um tema que nos traz aqui a preocupação de como proteger, como tutelar os interesses, os direitos daqueles que se submetem à pesquisa de forma voluntária. Seja aqueles que têm uma saúde sem nenhuma doença, se estejam saudáveis, que a gente chama de ensaios clínicos não terapêuticos, e daqueles que estão se submetendo para procurar uma cura para si próprio, que são os ensaios clínicos terapêuticos. Quando a gente fala de pesquisa clínica, eu acho importante a gente pensar dentro da temática do ciclo de vida do medicamento. Por quê? Porque o medicamento, quando ele chega na nossa prateleira, ele passou por várias etapas prévias. Nós temos primeiro uma fase pré-clínica, os testes que são feitos em laboratórios, a fase da descoberta, testes em animais, para depois os testes começarem a ocorrer em seres humanos. E aí a preocupação sempre em proteger esse participante de pesquisa, que tanto contribuirá para a saúde pública, para a coletividade. E depois desses ensaios clínicos, que é a fase 1, 2 e 3, a aprovação, se chegar a esse ponto da pesquisa, a Anvisa, no caso do Brasil, passa antes por um sistema CEP-Conep, para começar a existir essa pesquisa clínica aqui pelo nosso sistema brasileiro. E a gente consegue, depois que a Anvisa libera, aprova, a comercialização. Só que vejam, já quero deixar um alerta para vocês. Tratar de uma aplicação do Instituto da Responsabilidade Civil na fase de pesquisa, será que é a mesma coisa da fase pós-distribuição do medicamento? Será que o Instituto da Responsabilidade Civil tem o mesmo regime, são as mesmas regras? Ou a gente está numa situação complexa, diferenciada, principalmente quanto à normativa aplicável? Seria uma relação de consumo ou não seria uma relação de consumo? E aqui, uma reflexão do ponto de vista jurídico, de uma análise aqui das normas aplicáveis. Então, é importante a gente entender esse ciclo de vida do medicamento e pensar que, quando a gente está falando de ensaio clínico, a gente está numa fase prévia à comercialização. Então, a gente tem aqui que analisar que a relação jurídica é diversa na fase de pesquisa clínica do que uma relação de um consumidor que vai e obtém ali um medicamento na farmácia e que teve uma prescrição médica específica para indicar aquele tratamento. Eu acho importante a gente trazer aqui umas pequenas definições, que a gente encontra até amparo legal e amparo nas resoluções. Por exemplo, do que vem a ser o medicamento? O medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido, elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. É importante a gente entender que, do ponto de vista técnico, científico, o medicamento é uma coisa, o fármaco é outra, a droga é outra, a vacina é outra. E, quando a gente fala em termos de responsabilidade, a gente tem que pensar em que fase a gente está. O conceito, por exemplo, de vacina é um medicamento imunológico que contém uma ou mais substâncias antigênicas que, quando inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa a fim de proteger contra, reduzir a severidade ou combater doenças causadas pelo agente que originou os antígenos. Então, a vacina tem um diferencial em relação ao medicamento. Na fase da Covid-19, a gente viu muitas pesquisas envolvendo desenvolvimento de vacinas, inclusive com pessoas saudáveis e como essas pesquisas estavam sendo feitas. Como é que eles respeitaram ou não o consentimento dos participantes? Mesmo depois de todos os avanços na história, com todas as atrocidades praticadas e cometidas na época do nazismo, nós vimos que, ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos muitas pesquisas que são feitas sem observar o rigor técnico, o rigor ético e o rigor até do ponto de vista jurídico para começar esses testes. Então, é importante a gente entender. E o ensaio clínico, eu gosto muito de frisar que não é a mesma coisa que um ato médico propriamente dito. Isso é importante para a gente diferenciar o regime jurídico da responsabilidade civil. Porque, enquanto eu estou ali sendo um voluntário para a pesquisa, eu não sou um paciente propriamente dito. Mesmo que eu esteja ali doente, querendo uma cura para a minha doença. Mas eu sou um voluntário, um participante de uma pesquisa, de um produto que ainda não foi aprovado, que está sendo desenvolvido e que, portanto, nem os pesquisadores, que em regra são médicos, quando a gente envolve ensaio clínico, têm noção do que aquela substância pode acarretar para o organismo humano. Seja agora, seja daqui a um longo prazo. Então, o que é esse ensaio clínico? É essa pesquisa conduzida em seres humanos com o objetivo de descobrir ou confirmar os efeitos clínicos ou farmacológicos, ou qualquer outro efeito farmacodinâmico do medicamento experimental, ou identificar qualquer reação adversa ao medicamento experimental, ou estudar absorção, distribuição, metabolismo e excreção do medicamento experimental para verificar a sua segurança ou eficácia. Então, isso é o ensaio clínico. Para a gente do direito, é importante a gente definir que as atividades são diversas, porque o enquadramento jurídico dessa relação também será diverso. E a gente utiliza, na seara dos ensaios clínicos, alguns instrumentos jurídicos. O professor Vitor vai tratar sobre o consentimento livre esclarecido, que é um dos principais instrumentos, que é praticamente o único que o participante assina, em que ele vai ter conhecimento dos riscos e benefícios da pesquisa. Inclusive, eventuais direitos estão ali pautados. E a gente pode pensar com a natureza jurídica desse instrumento. E o protocolo de pesquisa, onde está lá tudo o desenho do estudo, os termos de confidencialidade, seguros, que muitas das vezes são contratados para proteger e garantir um maior ressarcimento desses participantes em caso de haver um evento adverso, um evento danoso. E as normativas éticas e jurídicas que são aplicadas na seara, porque a gente não tem uma lei específica no Brasil que regula a pesquisa clínica em seres humanos. Então, a gente tem um emaranhado de norma diante desse vácuo legislativo, de cunho ético, de cunho administrativo. E aí, do nosso ponto de vista e a minha análise que eu faço do direito civil, é uma análise de que aqui a gente teria uma relação de direito civil e não uma relação consumerista. E, portanto, vai atrair a aplicação do Código Civil e todas as normas ali, diante dos negócios jurídicos que serão aqui entabulados para regular esses ensaios clínicos e as relações da linha de vindas. Quem são os agentes participantes dessa relação? Nós temos os patrocinadores, aqueles que financiam essa pesquisa. Nós temos as instituições de pesquisa, as clínicas onde ocorrem os estudos. Nós temos os pesquisadores, os participantes de pesquisa. E, para além desse cenário, os órgãos que regulam, o Conselho Nacional de Saúde, a Anvisa. Nós temos aí o sistema CEP-Conep, que são os responsáveis para aprovar essa pesquisa e dar início aos estudos. Inclusive, durante o trâmite da pesquisa, podem até mesmo suspender o andamento desses testes, porque pode colocar em risco a vida daqueles voluntários, daqueles participantes da pesquisa. Então, é importante a gente tentar entender que, mesmo diante de várias normas, a gente pode estabelecer os direitos dos participantes de pesquisa. E que direitos são esses? A informação, ao sigilo, à confidencialidade, à proteção de dados sensíveis, dos dados pessoais, daqui dos participantes, né? Que a gente trabalha aqui nessa seara. Já foram falados aqui, antes de mim, em outras palestras, a importância disso, e em pesquisa mais ainda, quanto ao tratamento. O direito ao cuidado, à vida, à saúde, à integridade psicofísica, à proteção da dignidade humana. Do direito à autodeterminação, muito relacionado com consentimento livre e esclarecido. A assistência à saúde. O direito à indenização, à reparação, compensação dos danos sofridos. E que danos podem ser esses? Na seara existencial, na seara patrimonial, né? O direito ao ressarcimento, e aqui ressarcimento de despesas e não remuneração, porque aqui já é um outro tema que também pode ser discutido na seara de pesquisa clínica, que é se a pessoa pode ser remunerada para participar da pesquisa. Ou seja, eu posso ganhar lá 20 mil reais para receber uma vacinazinha, um testezinho de vacina, para tomar um comprimidinho? Será que isso está dentro da legalidade constitucional? E é uma questão de interpretação do nosso ordenamento. E, da mesma forma, o direito ao medicamento experimental, pós-estudo, né? Ou seja, terminou a pesquisa, saiu da pesquisa, será que o Estado tem que me fornecer esse medicamento? Ou será que isso cabe ao patrocinador? Dois temas aqui, para eu fechar em razão da hora, é que já foi objeto de discussão e análise no judiciário. Um deles diz respeito à responsabilidade civil, né? Da aplicação do regime aqui da responsabilidade civil, que, no meu entendimento, é uma responsabilidade objetiva, pautada no artigo 927, parágrafo único, em razão do risco que aqui está envolvido, um risco integral. Não é responsabilidade integral, não, que não precisa de nexo de causalidade provado, mas a responsabilidade é por todos os riscos previstos, não previstos, né? Todos os riscos têm que estar ali contemplado em caso de dano a ser sofrido. E aí, a gente aplica o Instituto da Responsabilidade Civil. Aqui, eu trouxe uma decisão para vocês, aplicando aqui, de forma diferenciada para cada agente participante dessa relação, aqui um tipo de responsabilidade. O laboratório é responsabilidade objetiva, pesquisador subjetivo, instituição de pesquisa subjetiva. Para mim, particularmente, todos são solidariamente responsáveis e, de forma objetiva, mesmo para o médico pesquisador, porque, para mim, aqui não é um ato médico propriamente, a responsabilidade ganha um regime próprio. Da mesma forma, uma decisão que eu trago para vocês, que envolve a questão da judicialização, que tratou justamente da discussão se caberia ao Estado conceder esse medicamento pós-estudo ou se caberia ao patrocinador. E aí, essa também é uma discussão, principalmente porque a gente não tem lei que estabelece isso e algumas resoluções vão trazer a discussão, resoluções do Conselho Nacional de Saúde, se se trata de um direito por prazo indeterminado ao recebimento desse medicamento pós-estudo e de forma gratuita. A discussão ainda está no âmbito do Poder Legislativo, a gente tem um projeto de lei tramitando, esse é um tema que está em pauta, inclusive, e que a gente ainda não tem uma resposta específica, mas, de fato, a gente tem que saber que o fundamento para responsabilizar o custeio desse medicamento pós-estudo para o Estado é um, e no que diz respeito ao participante e patrocinador é outro, porque o vínculo jurídico aqui é um vínculo pautado dentro do direito privado, então nós temos normas específicas. Então, eu quis trazer mais ou menos para vocês aqui alguns pontos que justamente nos mostra, desde a notícia inicialmente colocada, da preocupação que a gente tem que ter de tutelar esse participante de pesquisa. Primeiro, eu acho que é indiscutível aqui para todos que os ensaios clínicos, as pesquisas, o desenvolvimento de medicamentos, de novos dispositivos médicos, de vacina, são essenciais para a vida humana, para a saúde humana. Mas, esses participantes que tanto contribuem, até pelo princípio da solidariedade, também precisam ter protegido os seus direitos, e esse que tem que ser um olhar por parte do Poder Judiciário quando ocorre uma lesão. O ideal é, claro, que haja uma prevenção, que não ocorra o dano com medidas protetivas, amparadas, inclusive, numa aplicação de um princípio da precaução, da prevenção, princípios de cunho éticos e de cunho também jurídico, que aqui precisam proteger o participante. Então, eu quis trazer mais ou menos para vocês aqui, nesse pouco tempo que me foi colocado, porque o assunto é muito extenso, mas que vocês consigam perceber a diferença entre o ensaio clínico, entre um ato médico, uma prescrição de um medicamento que já está no mercado, e todas as implicações de cunho ético e jurídico que aqui nos demonstram. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Agradecemos. Parabéns, professora Paula, excelente apresentação, como sempre. Como sempre. Bem, mas que, para vocês percebam bem, depois que passa essa fase inicial, para que vocês percebam bem como o impacto de uma nova tecnologia na área médica pode transcender a própria área médica, alcançando toda a sociedade, a professora Fernanda Paz, doutora em Direito pelo ERD, coordenadora na IBMEC, comentará os efeitos e consequências do ultra-artificial e o planejamento familiar. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito a organização do evento, pelo convite, professor Carlos Edson, professor Rosenwald, professora Caitlin. Uma enorme satisfação estar aqui. Mais ainda, dividindo a mesa com os meus queridos amigos, colegas de mestrado. É bom aqui esse reencontro. E o tema, quero, claro, parabenizar pela organização também desse Congresso Carioca. E o tema que eu me propus aqui a falar, desafiador em todos os aspectos, é justamente sobre os úteros artificiais e o que seriam as novas fronteiras do planejamento familiar. E foi muito bom, gostei dessa ordem de falar depois da Paula, porque a Paula já trouxe aqui vários aspectos relevantes e que necessariamente vão tocar também aqui o tema dos úteros artificiais. Mas, dando um passo atrás, por que falar de úteros artificiais? Coisa de louco, gente. Enfim, de onde ela tirou isso? Deve ter assistido uma série legal e aí, enfim, propôs o tema. Mais ou menos isso, né? A ideia de falar sobre úteros artificiais é porque... Deixa eu pegar aqui uma cola das datas. Em 2017, os testes foram concluídos com sucesso, testes para a utilização de uma espécie de útero artificial, enfim, em animais, especificamente em cordeiros. E aí, mais recentemente, um pesquisador alemão divulgou que estaria ali desenvolvendo, enfim, que haveria ali pesquisas, já teriam pesquisas bastante desenvolvidas e a potencialidade de, efetivamente, utilizar nos próximos anos. Não é hoje, tá, gente? Ninguém vai sair daqui e encontrar bebês sendo gerados aqui por perto, não. Só aqui com a Paula. Mas não é artificial, então tudo bem. Mas que haveria aí a possibilidade de, nos próximos anos, se utilizar, se ter um grande complexo de úteros artificiais. Inclusive, aí, com a promessa de geração de 30 mil bebês por ano. Caramba, né? Isso aí gera, trouxe um alerta. E me parece que há uma necessidade, efetivamente, de discutirmos esse tema. E por quê? Porque outros tantos avanços, e aí, na área da medicina, especialmente, ainda que não exclusivamente, na reprodução humana assistida, foram sendo vários outros temas, foram ganhando espaço, várias outras práticas, várias outras técnicas, foram sendo desenvolvidas sem que tivesse havido a necessária, ou, pelo menos, a necessária, ou, pelo menos, com uma intensidade adequada, discussões envolvendo os aspectos jurídicos e os aspectos éticos. Quando a gente pensa na reprodução humana assistida, e aí a gente pega exemplos, desde a maternidade de substituição, as técnicas de diagnóstico pré-implantação, a própria possibilidade ou não de concepção pós-mortem, dentre tantos outros temas, e mais recentemente, nem tanto recentemente, acho que desde 2013, especialmente, mas também a questão dos irmãos salvadores, dos bebês salvadores, todas essas possibilidades são reais. E será que a gente efetivamente discutiu, refletiu sobre os aspectos éticos e jurídicos por trás disso? Então, se hoje o útero artificial é uma promessa, é uma potencialidade, a gente não sabe se vai ocorrer ou não, até me parece que sim, pessoal, porque todas essas outras possibilidades também, em algum momento, pareceram ficção científica e hoje estão ocorrendo. Então, me parece que, com o desenvolvimento, e o desenvolvimento tem sido cada vez mais célebre, da tecnologia, enfim, da biotecnologia e da medicina acompanhando isso, chegaremos, sim, a um momento em que teremos úteros artificiais. Mas me parece que o problema não é ter os úteros artificiais, o problema é tudo que já vem ocorrendo, todas as técnicas que já existem e que não receberam, talvez, a discussão e o tratamento jurídico adequado. A professora Paula chamou a atenção aqui que várias pesquisas, que algumas pesquisas, pelo menos, os ensaios clínicos, são realizados sem o rigor técnico e ético. Então, isso é uma realidade. Isso ocorre. Ocorre hoje e vai continuar ocorrendo se nós não pararmos para discutir. e, efetivamente, pensar no dia do visto que tinha plaquinha, e, efetivamente, pensarmos aqui quais são os parâmetros, quais são os propósitos aqui e os limites para a utilização de todas as possibilidades e as potencialidades da tecnologia. Considerando, principalmente aqui, a perspectiva de danos, agora eu fiquei assim um pouco... Faltam dez minutos ou eu já falei dez minutos? Ah, tá. Eu fiquei assim um pouco sem saber para onde eu tinha que ir agora. Mas, enfim. Considerando, especialmente aqui, a perspectiva de danos, já que a gente está aqui para discutir sobretudo responsabilidade civil, me parece que a gente precisa fazer aqui algumas reflexões. E a título propositivo, efetivamente. E pensando aqui, é claro que quando a gente pensa em todas as técnicas de reprodução humana assistida que já existem e a própria potencialidade dos úteros artificiais, nós conseguimos visualizar vantagens, benefícios e benefícios para as pessoas de uma forma geral e para a sociedade. Imagina você poder, um casal, uma pessoa que por alguma impossibilidade física não possa gerar ali o seu filho pelos meios, nem sei se isso é correto falar, mas pelos meios naturais, enfim, mas que precisa utilizar uma técnica e hoje tem disponível. Isso é muito bom, isso é efetivamente um benefício, isso é efetivamente uma vantagem. Mas a utilização das técnicas de reprodução humana assistida pode ser a opção, a primeira opção independentemente da viabilidade natural, biológica natural. Isso é uma questão para a gente pensar. Ou nós estaríamos diante de uma situação de uma eventual exacerbação do individualismo. Sei lá, por exemplo, eu quero ter um filho, mas não quero efetivamente gestar o meu filho em razão das minhas preferências, seja comportamentais, em razão de eu não querer, entre aspas, estragar o meu corpo ou o que quer que seja. É uma justificativa plausível? Eu lembro de uma discussão que nós tivemos anos atrás, posso não amamentar o meu filho porque eu não quero de repente que o meu seio fique diferente, não sei se deformado é uma palavra correta, mas isso, mas que enfim perca o seu formato pré-amamentação, da mesma forma, posso não querer não gestar ali o meu filho por essas mesmas razões? Seria uma opção legítima, tutelada? Não sei, talvez sim, mas a gente precisa discutir a esse respeito. Já que eu estou utilizando uma técnica de reprodução humana assistida, posso fazer determinadas escolhas? Posso selecionar ali determinadas características desse filho, dessa filha que eu vou gestar? A princípio, a gente diz que não, mas não é bem assim. As próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina prevêm ali a possibilidade de seleção do sexo a princípio para evitar determinadas doenças, a possibilidade de determinada doença. Há também uma recomendação na eventualidade de doador de material genético que ele seja parecido ali com os pais. Eu já estou selecionando, pessoal. Isso já é uma seleção. Há possibilidade de seleção pré-implantacional para que você não implante ali o embrião que eventualmente possa desenvolver ali um ser humano, um bebê com determinada doença. eu estou selecionando, eu estou selecionando o tempo todo e eu posso inclusive selecionar aqueles que não serão implantados e que serão descartados. Isso já está ocorrendo. O útero artificial não é um problema, seja porque ele não existe, seja porque nós temos tantos outros problemas anteriores, tantas outras questões a serem discutidas e resolvidas e preferencialmente a partir de um debate multidisciplinar que não fique apenas ali sendo tratado no âmbito das resoluções do Conselho Federal de Medicina. No âmbito do Conselho Federal de Medicina, essas questões estão sendo de alguma forma tratadas, mas pela perspectiva médica e mais ainda pela perspectiva do desenvolvimento da pesquisa, do avanço, sem necessariamente abarcar os aspectos jurídicos que são relevantes. E aí a gente chega à necessária reflexão também em relação à perspectiva, agora sim, à perspectiva de danos. É curioso que já há muitos anos, desde a primeira jornada de direito civil, a gente tem um enunciado falando ali dos direitos da personalidade do nascituro. Nós já falamos, já ali defendemos os direitos da personalidade, claro, não vou entrar na discussão de qual corrente, mas minimamente dos desdobramentos ali da tutela, desde antes do nascimento até após a morte. Ótimo, maravilha, mas é só para o nascituro? Eu vou... Como é que eu tenho efetivamente essa tutela em termos de dignidade já pré-selecionando aquele que não vai ser digno, que não vai ter nenhum tipo de dignidade, que a gente vai simplesmente descartar? Ou selecionando quais serão as pessoas do amanhã, sem contar a possibilidade de ampliação das diferenciações sociais, o abismo social que isso vai gerar. eu posso utilizar, nós podemos utilizar determinadas técnicas e vamos selecionar ali as características principais dos nossos filhos. E quem não pode utilizar? Os humanos defeituosos serão aqueles filhos de pais, mães, de pessoas que não podem adotar as técnicas de reprodução humana assistida. É isso que a gente está projetando para o futuro? E essa criança que foi concebida, que foi pré-selecionada, por exemplo, para ser ali a salvadora do irmão doente. Como é que fica a proteção dessa pessoa? Como é que fica essa tutela? A tutela dessa criança, desse bebê que foi programado, foi concebido e foi selecionado para esse fim. Ainda que hoje, na resolução atual, se fale dessa possibilidade de seleção, de programação, considerando apenas a doação, ali, os tratamentos com células-tronco, na resolução de 2013, se falava na possibilidade de seleção do embrião a ser implantado para que esse filho ou filha que viesse a ser gerado pudesse ser o doador, ali, inclusive, de órgãos. isso estava previsto lá e ficou durante nove anos e a gente não discutiu. Então, me parece que esse momento, a ideia de falar de úteros artificiais foi justamente para chamar atenção como temos deixado questões que são de extrema relevância e que dependem, que requerem uma discussão, uma reflexão, principalmente ética e multidisciplinar e, sim, também e, principalmente, jurídica, como estamos deixando de lado e a medicina, a biotecnologia, a biomedicina, ela vai avançando e as possibilidades vão surgindo e, certamente, novas fronteiras, novos danos também surgirão, especialmente para esses que nascerão após a utilização de todas essas tecnologias e com todas as possibilidades advindas daí. Em atenção aqui ao tempo, ela não vai levantar mais nenhuma plaquinha, só o dedinho, mais nenhuma plaquinha, em atenção ao tempo, eu vou encerrar por aqui e a ideia era justamente essa, provocar a reflexão acerca da velocidade com que estamos caminhando nos avanços biotecnológicos e com a lentidão que estamos caminhando nas discussões e, principalmente, nos arranjos jurídicos, nos arranjos sociais para dar conta dessa nova realidade e é uma realidade dinâmica que muda, enfim, a cada dia. Muito obrigada. Boa tarde. Opa, professora, meus parabéns. Tema altamente instigante e aí, conforme a professora ia falando, eu ficava pensando de Deus do céu, ultra artificial é uma das evoluções tecnológicas mais disruptivas da sociedade ultimamente. Em pouco tempo, a gente vai ter uma pessoa sendo gerada completamente em laboratório, com gametas desenvolvidas em laboratório, sendo digestada fora do útero de uma pessoa, sendo possível alguém encomendar um filho com determinadas características para ser entregue em determinada data, em determinado lugar, em determinado momento e aí, o que acontece? Vai ser pessoa ou produto? O que eu aplico? CDC ou o que eu aplico? Professora? Não sei. Professora, muito obrigado, muito obrigado, excelente tema, parabéns. Bem, dando continuidade, quando a gente olha no final de tudo isso, o que a gente encontra? Uma pessoa e outra pessoa, o médico e o paciente. O médico e o paciente é os dois vivendo em uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais instável, onde litígios e discussões se avolumam a passos flacos. E quando a gente fala em paciente e médico, a gente fala em relação médico-paciente, a gente fala em termo de consentimento, a gente fala em consentimento e como é que fica tudo isso? Para a nossa felicidade, está aqui o professor Vitor Almeida para nos falar sobre esse tema e a responsabilidade civil. Palavra sua. Boa tarde a todas, a todos, a todas. É uma alegria imensa sempre participar de qualquer evento do IBER, que eu particularmente tenho um carinho muito especial pelo Instituto. Agradeço o gentil convite na pessoa da professora Keitra Mulholland, do professor Nelson Rosenwald, do professor Carlos Edson, do professor Guilherme Martins. É sempre também uma alegria grande voltar ao Ministério Público, quando eu tive uma passagem aqui há algum tempo atrás. Então, também sempre fico muito contente com esse retorno. Participar de uma mesa, principalmente falando depois das queridas amigas Paula, que veio acompanhada da professora Fernanda, também é sempre um desafio. Na verdade, fica um pouco fácil, por um lado, porque, sem sombra de dúvida, muito do que eu poderia dizer já foi esgotado por elas, mas também tem a parte difícil de exatamente tentar trazer aqui novos olhares, novos horizontes sobre o tema que me foi proposto. É um tema também que, ao mesmo tempo que sucede, ou seja, falar da relação médico-paciente, talvez venha a ser um tema entre aspas posterior à participação em ensaios clínicos e também ao admirável mundo novo, trazido aí com o exemplo do útero artificial, mas é um tema que antecede, porque, a rigor, tanto a participação em ensaios clínicos como também, eventualmente, em novos experimentos como o útero artificial, demanda ou exige o consentimento livre e informado. Eu vou começar a minha fala para a gente traçar aqui já algumas proposições a partir de um texto do saudoso jurista italiano Stefano Rodotá, no qual, em Laicidade e Autodeterminação, ele diz que o consentimento informado, na verdade, traz uma grande revolução, porque constitui a formação ou surgimento de um novo sujeito moral. Um sujeito moral que, na verdade, a partir da radical promoção e enaltecimento da sua liberdade, da sua autodeterminação, passa, portanto, a não somente ser objeto de intervenções médico-cirúrgicas, de ensaios clínicos, mas também passa a ser um sujeito ativo. Na verdade, passa a ser soberano sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida, logo dependendo do seu consentimento para a legitimidade de qualquer intervenção médico-cirúrgica no seu corpo. Essa revolução, portanto, pelo qual o consentimento informado acaba nos demandando, do ponto de vista jurídico, nos exige que a gente tenha um novo olhar sobre autonomia ou autodeterminação, informação e consentimento livre-informado. Consentimento esse, que eu já começo falando, não se reduz em termos burocráticos a um termo de consentimento livre-informado. Na verdade, cuida-se de um processo dialógico, comunicacional, que deve se perpetuar durante todo o momento em que há essa relação entre médico e paciente, mas também que se tem como um dos seus componentes essenciais, como um dos seus pressupostos, a informação. Informação essa que não se reduz somente à transmissão de dados, a transmissão de aspectos relacionados àquela relação médico-paciente, mas, sobretudo, deve se preocupar com a apreensão do conteúdo, dos dados e informações que estão sendo transmitidas, de maneira que o paciente possa efetivamente exercer de modo ativo, consciente, o ato voluntário, o consentimento a respeito da intervenção médico-cirúrgica em questão. Stefano Rodotá também traz para a gente, quando fala dessa revolução do Consentimento Livre e Informado, um aspecto fundamental que vem paralelo à emergência desse novo sujeito moral, que é a medicalização. Ou seja, vivemos tempos de intensa medicalização da vida humana, do corpo humano. A rigor, a gente poderia já dizer que nós estamos no ápice ou já estamos quase no pós-ápice desse momento de medicalização. Alguns autores trazem o termo healthism, que seria exatamente a ideia no qual a gente busca incessantemente uma vida saudável. É para além de uma ausência de doenças, é para além, inclusive, do próprio conceito da OMS, de bem-estar físico, psíquico e social, mas iria para uma busca de um estilo de vida. Então, nós buscamos muito mais do que uma vida saudável no sentido de não ter doenças. Nós buscamos um estilo de vida, uma etiqueta social no qual a gente, além de não ter doenças, também temos uma vida saudável, praticando exercícios físicos, tendo uma alimentação saudável. O que, talvez, num frasismo melhor em português, a gente poderia chamar de salutarismo. Esse healthismo seria, talvez, aqui numa tradução abrasileirada, de salutarismo. Ou seja, é uma busca desenfreada, intensa, por parte de todos nós, de uma vida extremamente saudável. O que, logicamente, amplia muito essa relação médico-paciente. Ou seja, nem sempre nós buscamos, portanto, uma assistência médica, uma assistência na área da saúde, exclusivamente por causa de uma doença, de uma enfermidade, de uma patologia. Nós buscamos, na verdade, às vezes, e nos últimos tempos, para diversos fins, que vai desde embelezamento, da busca de uma vida mais saudável, com vigor físico maior, o que vai encontrar, inclusive, eco, ou ligação, com o que foi dito aqui inicialmente na palestra da querida professora e orientadora Heloísa Helena Barbosa, da ideia dos dispositivos do Foucault. Ou seja, os soberanos aqui querem, na verdade, corpos mais produtivos. Já passamos, inclusive, o que o Foucault denominou, mas nós queremos também agora informações e dados cada vez mais relevantes o que vão moldar a nossa vida. Mas, se a informação não se reduz a dados, a segunda pergunta que a gente normalmente se faz quando fala em consentimento livre informado é o que deve ser transmitido ao paciente, como essa informação deve ser transmitida, qual o conteúdo dessa informação. E aqui eu vou traçar um paralelo com a mesa que antecedeu o horário do almoço, principalmente porque o impacto da tecnologia numa espécie mesmo muito parecida com a infodemia, com a epidemia de informações que está nos açoitando diariamente, diuturnamente nas redes sociais, também já alcançou as questões ligadas à medicina e à saúde. Então, influenciadores digitais também transmitem essas informações diariamente, temos influenciadores digitais que trabalham especificamente em relação a questões ligadas à saúde, a um corpo físico mais vigoroso, a um bem-estar mais amplo. Somos também inundados diariamente com informações ligadas à medicina, a uma vida saudável, aspectos ligados à saúde, também diversas redes sociais e outras plataformas. Plataformas essas, inclusive, que coletam nossos dados de saúde, dados sensíveis, que talvez não dê tempo da gente abordar aqui na minha breve fala de hoje. Mas o ponto central, quando a gente trata especificamente desse excesso de informação, é o que deve ser efetivamente informado. Porque se a informação é clara, a informação tem que ser adequada, tem que ser uma informação dirigida ao público-alvo, ao paciente-alvo, por outro lado, nós também sabemos que nem todo paciente tem condições de absorver, de apreender toda a informação que lhe é repassada, que lhe é transmitida. Qual é a medida dessa informação, uma vez que o próprio médico pode ser responsabilizado se a informação não for clara e adequada. Nós já temos um certo, e estou aqui do lado de uma das autoridades no tema, da professora Paula, mas nós já temos algumas indicações ou diretrizes sobre o conteúdo dessa informação a ser transmitida. É preciso informar todos os riscos, as alternativas àquele procedimento ou intervenção médico-cirúrgica, bem como os benefícios e efeitos em relação àquele paciente. Mas nem todo paciente é igual. E aqui, o tema da vulnerabilidade emerge de maneira bastante acentuada em relação aos desafios, de como essa informação deve ser transmitida, como a apreensão desse conteúdo, a compreensão desse conteúdo também deve ser percebido por cada sujeito paciente. Então, questões relacionadas à criança e adolescente, pessoas idosas, pessoas com deficiência, entre outros sujeitos vulneráveis, seja por questões sociais, econômicas, também são um desafio constante e não raras vezes dramático quando se trata em verificar a legitimidade da informação que foi efetivamente transmitida. Há também exceções que tanto o Conselho Federal de Medicina como também a doutrina entendem que seria razoável para afastar essa informação adequada, como, por exemplo, o privilégio terapêutico, instituto já bastante antigo, que já consta nas normas deontológicas do CFM, embora deva passar, logicamente, por um crivo de merecimento de tutela, uma vez que não pode significar uma abertura do sistema para afastar o dever do médico de informar sobre argumentos que, em geral, são paternalistas. E essa revolução do consentimento livre informado é um novo momento, uma nova era no qual o paternalismo deve ser afastado ou, pelo menos, somente utilizado quando, de forma justificada, servia a efetiva proteção e da dignidade daquele paciente. Esse excesso de informação, principalmente advindo das redes sociais, dos influenciadores digitais, acaba gerando uma espécie de hipocondríacos do Google ou, em outros termos, todos nós somos um pouco médicos, então é muito comum quando alguém já apresenta um determinado sintoma ou fadiga, cansaço, um colega, um amigo já vem para a gente com uma série de sugestões, prescrições, aspas, tanto em relação à alimentação, ao estilo de vida, o que, por óbvio, a gente precisa repensar porque isso não está dentro de um âmbito de efetiva proteção daquele sujeito. Um outro ponto importante é que, quando a gente fala em consentimento livre informado, nos seus pressupostos, seja com relação à própria capacidade de consentir, aqui estou falando capacidade de consentir para não confundir com a capacidade civil clássica nos termos codificados do Código Civil. A própria competência, talvez me utilizando de um termo mais próprio aqui do direito médico ou da própria bioética, averiguar a maturidade, o grau de compreensão que aquele paciente tem a partir da sua multividência, ou seja, a partir do local, do local no qual aquele paciente se encontra, mesmo com suas dificuldades, suas barreiras, é importante superar eventualmente todos esses obstáculos de modo a efetivamente informar, a efetivamente obter o consentimento livre informado, uma vez que nós somos soberanos sobre os nossos próprios corpos, embora socialmente nem sempre a gente consiga efetivamente assim, afirmar. Um outro pressuposto, além dessa capacidade de consentir, da competência, seria uma informação adequada e suficiente que vai trazer para a gente uma, sendo aí um pressuposto natural do próprio consentimento, que a ausência de informação ou a insuficiência de informação adequada, por óbvio, vai atingir o consentimento disparando a obrigação de indenizar. Então, cada vez mais, nós observamos, sobretudo, nas últimas duas décadas, não somente no Brasil, mas em vários outros países, a enxurrada de ações judiciais que não mais tem como objeto o erro médico ou, classicamente, o que nós entendemos como erro médico, mas sim uma responsabilidade civil em virtude da falha do dever de informação, em virtude da sua ausência, da sua insuficiência, até mesmo do equívoco naquela informação transmitida, mas também quando a gente considera que o consentimento não foi legitimamente obtido dentro daquelas situações, o que, por óbvio, afastaria, portanto, a responsabilidade do médico ou da equipe médica dentro desses casos. Tem um caso que, particularmente, acredito que é interessante, que foi julgado no STJ em 2018, que, definitivamente, bem expressa, apesar de ter uma questão com relação à quantificação dos danos que eu vou tentar aqui brevemente trazer para vocês, mas efetivamente expressa essa grande preocupação que nós temos hoje com o consentimento livre, esclarecido, mas que tem uma informação adequada, suficiente e que não seja um consentimento burocrático, formal, mas que tenha ali um consentimento qualificado. Então, não basta hoje, que é uma grande preocupação de nós, operadores do direito, um termo de consentimento livre e informado afastar a responsabilidade naquela situação concreta, mas a comprovação dentro de uma lógica relacional, comunicacional e dialógica entre médico e paciente um consentimento que seja efetivamente qualificado. É um caso que correu em segredo de justiça, então vou modificar o nome, mas vamos pensar num determinado indivíduo que sofreu um acidente, teve traumatismo crâniano e depois disso ele ficou com diversas dificuldades motoras, de fala, comunicação, vários procedimentos e tratamentos posteriores, ele acabou conseguindo retornar uma parte da sua movimentação e também da sua fala, quando finalmente um médico prescreveu um determinado tratamento que na visão do médico seria um tratamento simples, que precisaria de uma anestesia local e que duraria uma média de uma hora mais ou menos. Após o procedimento o paciente descobriu que na verdade não foi aquele o procedimento adotado, que foi um procedimento mais complexo, embora não tenha tido prejuízos físicos ou psíquicos, ainda assim o STJ reformando a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entender o que seria caso de violação ao consentimento livre informado, condenando, portanto, o médico a pagamento de 200 mil reais. Veja, ninguém duvida que não há mais que se falar num blanket consent, ou seja, num consentimento vazio, num consentimento formal, num consentimento burocrático. O consentimento deve ser, sem sombra de dúvida, qualificado, deve levar em conta as condições daquele paciente, deve levar em conta, sobretudo, as suas condições pessoais, para que haja uma apreensão correta, para que o paciente possa continuar governando o seu corpo, decidindo sobre questões atinentes à sua própria existência. Por outro lado, me parece que num país que tem uma atividade jurisprudencial, às vezes, um pouco subjetiva como o nosso, nem sempre a gente pode dizer que o valor de 200 mil reais seja realmente um valor razoável dentro de diversos outros casos em que nós temos o erro médico tradicional, classicamente considerado, com danos físicos ou psíquicos que não chegam nem perto, nem beiram, ou inclusive estéticos, para não entrar muito nessa discussão, mas que inclusive nem beiram o valor que o STJ entendeu. Então, de que maneira é possível compreender, dentro de uma lógica sistemática, que o consentimento, ele hoje, deve ser feito de forma qualificada. E eu tenho três pontos para finalizar, meu tempo já encerrou, mas um ponto que eu acho que é importante demarcar aqui é que é preciso uma leitura humanista do processo de consentimento com o reconhecimento de que a proteção da pessoa deve ser feita de forma concreta e de seus diferentes, a partir de diferentes concepções, dentro de cada conjectura, inclusive na deliberação para as que envolvam tratamentos e outras formas de disposição do corpo, como esterilização, cirurgias terapêuticas, estéticas, experimentos, ensaios clínicos. Não há consentimento adequado sem informação adequada. A falta de consentimento, portanto, impõe o dever de reparar, o qual, inclusive, pode ser imposto em favor dos familiares, inclusive, o que nós denominamos de dano em ricochete. O consentimento não constitui, portanto, mera burocracia, o ato de informar também não deve ser visto como simples formalidade, mas deve-se esclarecer o paciente de maneira pessoalizada e adequada ao seu quadro clínico, idade, capacidade e compreensão. Consentir, portanto, não é ato, é processo substancial, comunicacional, dialógico, não há validade no consentimento se não se admitir ao paciente assumir risco. Termino, voltando ao texto inicialmente mencionado do saudoso jurista italiano, Stefano Rodotá, em que autodeterminação é laicidade, ele tem uma célebre frase, já muito repetida, no meio acadêmico, que consentir, equivale a ser, sem sombra de dúvida, a soberania do nosso corpo, a soberania sobre os atos da nossa vida, sobre a biografia escrita por cada um, depende do consentimento livre e informado, que somente pode ser afastado em casos excepcionalíssimos, como emergência, quando não há uma diretiva antecipada de vontade que possa suprir, inclusive, a emissão de vontade naquele momento. Consentir, portanto, a gente poderia adicionar, não somente equivale a ser, mas equivale a ser uma pessoa com dignidade, dotada de efetiva dignidade. Eram basicamente esses os breves apontamentos que eu gostaria de fazer, mais uma vez, agradecendo o convite, a atenção, me colocando à disposição de todos. Obrigado.